Música Olá amigos, estamos aqui em São Simão, no estado de Goiás, no sétimo ponto da pesquisa brasileira Eu sou o prefeito da cidade de São Simão, senhor prefeito, qual que é o balanço que o senhor faz desse evento aqui em São Simão? Eu sou o prefeito da pesca esportiva na área do Brasil, é um prazer primeiramente estar recebendo vocês aqui em São Simão O sétimo encontro da pesca esportiva na área de São Simão, graças ao emprego de todos nós é o maior encontro da pesca esportiva na área do Brasil E alcançar esse posto para nós é motivo de muita satisfação, mas também de muita responsabilidade Receber vocês aqui também, esse aqui é um tipo de satisfação, e o balanço é muito positivo E graças a Deus transcorreu tudo a mais, tudo a mais, tudo a mais harmonia, sem nenhuma normalidade Os pescadores, os turistas se divertiram, vão pescar bastante Muitos peixes conseguiram aí atingir um número favorável de peixes E eu tenho certeza que esse evento, um evento que cresce a cada ano, fomenta a nossa economia, gera emprego, gera renda E leva aí a mensagem de São Simão para o Brasil e até para o mundo Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui em São Simão Ok, parabéns para vocês, a pesca esportiva brasileira agradece as iniciativas Nós aqui agradecemos vocês por estarem presentes em São Simão e mostrar esse promissor município para todo o nosso Brasil Valeu, aquele abraço, muito obrigado Obrigado É isso aí pessoal, estamos aqui em São Simão, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com a premiação Não é esse dinheiro que não existe, nem você projeta por aqui, daqui a pouco a gente . Não é esse dinheiro que chama de來了, daqui a pouco a gente volta com o Brasil Não é esse dinheiro que chama de tecnologia Não é esse dinheiro que chama assim. Não é esse dinheiro que chama deนga que chama de Galaxy